Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, porque eu vou me transformar num neném e vou ver se o Gui aceitaria me adotar. Será que ele aceitaria? Eu sou uma neném muito fofinha, quer dizer, eu vou ser uma neném muito fofinha. Eu espero que ele aceite, eu comprei uma roupa toda de nenenzinha pra ver se ele ia aceitar ser o meu pai adotivo, que diz? Então, deixa eu subir aqui pra ir no banheiro, do banheiro, de novo, olá, olha o meu estúdio, gente. Ai, eu sou apaixonada por esse estúdio, mas deixa eu vir aqui no banheiro rapidinho. Prontinho, eu virei um nenenzinho muito fofinha, olha como ela é linda, gente, de olhos azuis. Ai, eu espero que ele aceite, eu vou falar que eu, é, que eu, eu, é, opa. O que é ele? O que, gente? Coelho, eu tô sem nada pra fazer. Coelho, ela. Oh, vai ficar escondendo de mim? Eu vou, eu vou, eu vou ir pela porta. Ô, coelho, coelho. Coelho, cadê ela? Coelho! O que é isso, meu Deus do céu? Não precisa, vai ficar escondendo de mim, velho. O que eu te fiz? Oxi. Oi, oi, moço. É, a coelho tá aqui, não. Tá aqui em cima, aqui, ó. Salei. Eu não sei ler, moço. Ah, não sabe não? É, é Gui? Não. Ah, oi, Gui. Eu queria te falar uma coisa. É que eu, eu me perdi. Eu não sei onde eu tô. E eu não tenho papai nem mamãe. Eu só tinha meu avô. Mas ele foi embora, ele foi lá pro céu, ele foi morando lá no céu. Ah, eu queria saber se eu podia ficar na sua casa. Que triste. Mas aqui na minha casa não, ô, moçinha. Eu moro do lado. Eu tenho certeza que você saberia cuidar de um neném. Eu sou uma nenémzinha. Então, eu tenho que conversar com o seu negócio seguinte. A boa vontade, eu tenho. O problema é que eu tenho medo de mim mesmo, entendeu? Como assim? Eu não tô entendendo. É porque, vou te explicar um negócio. Você é uma pessoa muito desastrada, entendeu? Eu sou uma pessoa muito feia. Ah, isso eu percebi. Porque você caiu ali de cima. Não, não, moço? Não machucou o pé? Seu pé grande. Já tô acostumado. Vocês tão falando, entendeu? De cair do alto? Sim, vem cá. Inclusive, eu até entrei com a moto na casa dela. Que não é minha casa não. Mas pode entrar aqui que é vontade. Como é que fosse minha segunda casa, entendeu? Aí, o que acontece? Você quer ir lá em casa? Eu te ajudo, mas eu acho que eu não consigo ficar com você há muito tempo. Tem uma moto em cima de um computador. É a minha, relaxa. Que é muito aí, muito aí. Você consegue andar aqui? Pera, deixa eu montar aqui primeiro. Agora, pera. Pera, chega mais aí. Pera aí, pera aí. Aí. Aí, foi. Conseguimos. Consegui. Eu tô... Segura aí! Que isso? Você é maluco? Você tá bobo? Você tá bobo? Você já viu um negócio legal? Olha, cara. Esse aqui é legal. Pera, me ligar, me ligar, me ligar de frente. Essa é a... Segura aí. 3, 2, 1. Meu Deus do céu, você tá bobo. Que bobo? Eu sou bobo, né? Eu tô dando... Você tá bobo? Você tá fazendo... Segura a curva! Você vai bater, seu bobo. Relaxa. Aqui é piloto. Eu sou aqui, ó. Profissa na moto, entendeu? Profissa também não, né? Profissa também? Mas eu gostei daquilo. Eu vou fazer um bateu no... Tá no monitor, meu irmão. Ah, você gostou de tudo. Quer fazer de novo? Ah, não, não. Aqui é em cima da moto, não. Tá, aqui, ó. Aqui é a minha casa, né? Só que a gente tem que resolver... É, mãe, eu tô com fome. Eu queria... Eu queria um TT. O que é isso? Um leite. Leite? Uma madeira. Ah, aí vira TT? Não, TT. Ah, eu tinha que falar em TT pro meu... Eu tenho um negócio lá em cima. Peraí, 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 peraí. Já volto. Eu tenho uma coisa pra resolver. Uma coisa lá em cima? Acho que tá dando certo. Mas o Gui é muito atrapalhado. Ai, meu Deus do céu. Aquilo me atrapalhado. Isso aqui mesmo. Isso aqui mesmo. Também por... Tá, mãe, tá certo. Ô, menina! Ó, moço, não tem escada não, seu bobo? Ó, o dedo é seu malducada, tá? Aqui, ó. Eu tô sem lugar pra carregar você. Aqui, ó. Pronto. Mas isso é de boneca. Não cabe eu. Que boneca é o tamanho do negócio? Tu também é desse tamanho de formiga? Cabe assim, entra aí. Vamos. Não cabe, moço. Olha ali o tamanho. Não cabe nem meu pé. Cabe até eu aqui, ó. Cabe eu. Não cabe. Ó, meu tamanho, eu sou grandona. Aqui, ó. Tô cabendo aqui dentro. Dentro não, né? Dentro é uma coisa muito pesada pra se falar. Você tá cabendo em cima. Eita, baira. Pera aí, eu vou ter... Fica aqui. Mas eu não posso deixar a criança sozinha. Como é que eu vou comprar mamadeira pra você? Ah, tá bom. Não precisa de mamadeira. Eu posso comer três lojas com bastante hambúrguer. Eu posso comer bastante carne também. E bastante chocolate. Verdade. Chocolate de montão. O tamanho desse pequenininho. Tu come bastante, né? Ah, mas é a minha dieta do dia. Todo dia eu tenho que comer isso tudo. Mas é a dieta dragão? Eu não preciso de leite, não. Meu avô sempre... Meu avô sempre dava tudo isso, eu juro. Eu não tô mentindo. Olha, eu menti, viu? Mas de vez em quando pode. Mas a maioria das vezes não, entendeu? Mas eu não tô mentindo. Ai, pera aí. Você não vai aguentar nenhum milkshake. Pera aí, eu vou fazer pra você. Milk o quê? Shake. Aí, pronto. Ah, tá. Pronto. Tio bonita é rosa. Eu adoro rosa. E eu adoro demais. Vai falando em negócio rosa. Eu tô olhando aqui essa roupa. Você não fugiu de casa, não. Ah, não fugir, não. Por quê? Não sei. Tá me chovendo estranho isso aí. É meu avô. Ele foi morar no céu aí. Aí eu tive que fugir de casa. Mas aí, mas... Ah. Senão eu ia parar naqueles negócios que é um montão de crianças, sabe? Aí as crianças iam ver até em mim. Ai, cadê a coelha? Eu preciso que ela... Talvez a coelha queira ficar com você aí. Porque eu acho que não vou dar conta, não. Olha aqui. Você dá conta sim. Que é isso? Não tem desmereço. Então, aqui, ó. Sopa de morango. Morango. Sopa? Que nojo. É de beterraba. Anda, tem que comer. Ai, que nojo. É de beterraba. Por isso esse cheiro ruim demais. Ou, tu tem que ficar forte. Pra ficar forte, tem que comer coisa forte. Mas criança do meu tamanho não come beterraba. Ela só come sorvete, chocolate e hambúrguer. Você tá me falando muito mentirosa, não acha não? Mentirosa não, mentirosa é feio. Ah, é? Eu tô achando meio estranho. Porque ele é só criança da sua idade e não come só isso, não. Come sim. A gente come pouco leite e come bastante disso tudo que eu falei. Quer ter ouvido? Então, você não vai querer esse maladeirando, então. Já que criança da sua idade. Não. Só que criança da sua idade. Eu quero um escandão, assim, do meu tamanho. Ah, isso aí não vai ser um problema. Por quê? Você é pititinho? Ah, só pititinho. Eu sou grandona. Ah, é. Você é grandona. Quer ver, ó. Você sobe aqui. Sobe ali. Aonde? Ali. Ah, tá bom. Ai. No carrinho, não. Ai. Ai, você é maior que eu. Verdade. Tá vendo? Eu tô falando que eu sou grandona. Você não acredita? Isso aí. Isso aí. O que você quer fazer? Eu quero comer hambúrguer. Mas, minha filha, tu é o dragão. O quê? Como o dia inteiro, tu vai explodir. Ah, não. Eu não como o dia inteiro. É só duas vezes por dia. Ah, duas vezes. Então, agora, um hambúrguer vai acabar com o negócio, né? Você não vai ficar mais com fome. Aham. Mas ele não tem hambúrguer, não. Mas pode ser um sanduíche, Gandão. Sanduíche? Qualquer coisa que tenha hambúrguer, Gandão. Toma. Muito bom. O que era só? Agora? 15 e 26. 15 e 26? Até as 18 eu tenho um tempinho. O quê? Hã? 18 o quê? O que você tem 18? É porque eu disse que eu posso comer duas coisas por dia. Então, é duas coisas de dia, duas coisas à tarde e duas coisas à noite. Eu tô achando você muito mentirosa, tá? Não tô gostando desse negócio, não. Você tá mentindo muito pra mim. Eu ia te ajudar com uma boa vontade, você tá mentindo pra mim. Pode ir embora. Vai pra sua casa e sua mãe que tá esperando. Claro que não. Eu não tô mentindo. Vai pra sua casa, vai lá falar com sua mãe que eu não vou te dar hambúrguer, não. Sabe o que eu vou falar pra você? Cara de... Ninguém tá com mais velho, não. Coelha lá é muito legal. É o quê? A coelha é muito legal. Tu vai subir daquela bruxa? É... Não, não. Bruxa, bruxa é nada, coisa nenhuma. É você, coelha, eu sei que é tu. Só te falar bruxa. Sabia que você ia defender. Seu bobo! Cara que é, você é um palhaço. O que é isso? Vai embora da sua casa, anda. Vai. O que é isso? Me assassinou!